Somos todos frágeis a Começo, meio e fim Que surpreendem ao chegar A vida é só uma lasca do que eu posso fazer de bom São coisas que duram além de mim É bom tratar de cuidar de quem se ama É bom tratar de cuidar de si Simplesmente se vai Não tem hora pra voltar Deixa o vento te levar Que o vento está à nossa volta Vai, não tem hora pra voltar Deixa o vento te levar Que o vento vai trazer de volta Somos uma imagem na lembrança de quem ficar A energia viverá Então até mais Até jamais Não tem hora pra voltar Deixa o vento te levar Que o vento está à nossa volta Vai, não tem hora pra voltar Deixa o vento te levar Que o vento vai trazer de volta Então até mais Então até mais Outro Tchau, tchau. Tchau.